e aí pessoal beleza seja bem vindo aqui cara estou jogando o trader life simulator né estou na minha casa aqui agora amanheceu o dia e agora estou indo para o meu mercado cara eu vou dar uma passadinha ali no lugarzinho onde a gente vai comprar umas frutas talvez vamos ver o que que está dando para comprar lá né pegar meu carro e ele é muito ruim de gira esse carro que é isso eu vou ver o que é que dá para mim comprar aqui tal esse que está dizendo preço alto a gente não compra né está com um bom preço isso aqui eu deixa eu ver aqui bom preço quanto é que custa melancia cara é 313 cara eu não tenho dinheiro para comprar melancia beleza o preço tá bom mas eu não tenho dinheiro eu vou comprar esse aqui ó a liseira aqui é grande que ela tá acabou o dinheiro do homem acabou o dinheiro do homem beleza é só isso ali mesmo grande compra que eu fiz aqui viu compra enorme 9 horas da manhã 10 horas já e a cara não acredito que eu fiz uma coisa dessa não passei direto olha minha loja é minha loja é pra ali velho de mercado aqui ó é aqui é aqui eita quase não para em olha eu já abriu mercado aqui ó e meu funcionário é é pontual né mais je dia já vou começar ai já sei que aqui é umas comprinhas que eu fiz Cara, eu tô com vontade de colocar umas coisas pra vender aqui Será que dá certo? Deixa eu ver se chama mais atenção, né? Deixa eu ver se chama mais coisa pra vender aqui Tá bem mal organizado, mas... Não dá nada não Se for ajeitar bem ajeitadinho, demora, cara Bota no mal organizado já demora Beleza, eu vou fazer esse teste aqui Vou botar nessas coisas aí, ver se vem Deixar a mala ali aberta mesmo, não dá nada não Deixa eu começar a repor as coisas aqui na prateleira Deixar a mala ali aberta E aí 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 Isso aqui é chocolate, né? Achei tipo um chocolatezinho Isso aqui E aí 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 Vamos vender até pão aqui agora, tiozão. Elas são as baguetes. Vamos vender até pão aqui. É até que é um bocado de baguetes, né? Qual a chance de empilhar um negócio desse aqui na vida real desse jeito, hein? Muito difícil. Isso é doido. Chocolate. Vamos vender chocolate, tiozão. Chocolate preto. Chocolate preto. Chocolate preto. Tchau. Bem mal organizado, mas tá suave. Eu tô tentando utilizar aqui o máximo de espaço. Cara, até que esse aqui vem bastante chocolate, né, cara? Ó, foi vendido um chocolate. Agora. Espera bem aí, rapaziada. Espera só um pouquinho. Vou atender um telefone mesmo aqui. Oi. Ah, eu tinha esquecido. Tá bom, vou entrar. Espera. Beleza. Tô de volta aqui. Beleza, acabou o chocolate, né? Agora é biscoito. Era pra dar pra colocar ali em cima, né, cara? Eu vou, eu vou colocar... É que essa prateleira eu tinha deixado só pra limpeza, né, cara? E essa aqui pra alimentos. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse aqui, vou colocar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O biscoito Não dá pra colocar assim, né, cara? Ficaria bonito, mas não dá. Vamos ter que colocar assim mais de comprido. E aí E aí E aí E aí E aí Ah mano, eu vou colocar aqui mesmo Ah mano, eu vou colocar aqui Beleza cara, deixa eu ver aqui quanto é que a gente já fez aqui no caixa Ó, estamos com 336 pila Vendeu alguma coisinha aqui? Parece que vendeu né? Tá parecendo que vendeu Cara, e é o seguinte, tem um mercado que dá pra gente ir lá comprar as coisas lá pessoalmente Só que demora um pouco, eu tô querendo testar Fazer as compras pelo PC cara Ele vai entregar os produtos e tal Então vamos fazer um pedido aqui Vamos pedir, eu tô precisando de produto de limpeza eu acho né Tem alguma lista aqui do que o pessoal tá pedindo cara? Eu não sei Tá, vamos tentar comprar alguma coisa aqui Ó, acho que café, eu não tenho café Ó, até que tá com preço bom né Legal Ah, eu tenho que ter dinheiro no cartão né cara Beleza Bora passar o dinheiro pro cartão aqui Ainda bem que o banco é aqui na frente Vamos transferir aqui Opa 336 da carteira pro banco E aí agora 436 do banco pro cartão Certo Dinheiro transferido Eita, eu preciso é comer hein Mas deixa eu fazer logo um pedido aqui Vamos lá Café, vai Vamos aqui Encomenda Cupcake 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 não tá valendo a pena Isso aqui eu não sei o que é Eggs é ovos né Tá caro Flur Tá, vamos encomendar esse negócio Era bom se tivesse a foto né Do objeto Ah, ketchup Ketchup tá bom Bora encomendar Leite Arroz Ah, biscoito de morango Estão procurando Açúcar Tá, eu acho que Por enquanto é só Ó, já chegou As coisas já chegaram aqui Aqui Que é o ketchup Deixa eu colocar assim Ó Beleza Cara, eu preciso comer Não sei Não sei não Mas eu acho que se eu for de Acho que se eu for de pé Mais ligeiro do que o carro Tá Pode não Talvez não Não sei Pelo menos Pelo menos Corre É mais ligeiro Do que no carro Quer ver Quer ver que não vai dar pra me comprar Cara, quer ver Esqueci de pegar dinheiro Eu preciso 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 Estar com dinheiro Na mão Eita Beleza Beleza Fera E ainda Entra no lugar Errado E ainda Entra no lugar Errado E ainda Beleza, compramos essas coisinhas. Lá na loja do Jabber, ele veio deixar aqui, vou deixar aqui por enquanto né, vamos fechar aqui os portões, deixa eu ver o que aqui tem no carro. Deixa eu ver a caixa aqui em dinheiro pra gente, 161 mangos, top cara, topzera. Bora fechar aqui, deixa eu desligar essa lanterna. Por que a gente vai pra casa, bora de carro. Ixi, ficou aqui os pimentão ali fora né, mas não dá nada não. Já é meia noite hein. Não cara, a cidade não tem fluxo mesmo, deixa o carro parado assim mesmo, facilitar minha ida pra casa. Deixa eu comer aqui, numa pizza. Pronto, fome zero. E agora partiu pra casa tomar um banho né, usar o banheiro e tomar um banho. E aí E aí E aí E aí Beleza. Vamos urinar aqui, né? E agora tomar aquele banho refrescante. E agora é hora do cochilo, rapaziada. Tirar um cochilo só da hora. E é isso aí, cara. Eu vou finalizar por aqui. Quero agradecer aí a você, né? Que assistiu até aqui. É sem edição e tal, mas... Tô... Pelo menos eu tô gravando alguma coisinha, né, cara? Porque... É... A correria tá meio grande pra mim esses dias. Se você curtiu, deixa o like. Se não curtiu, deixa o dislike. Tá bom? Então é isso aí. Se não curtiu, comenta aí porque você não curtiu. Beleza? E é isso aí, cara. É só esperar para passar essa tela aqui porque... Eu não quero que o PC trave nem nada do tipo, né? E nem quero perder o save, né, cara? Que aqui eu acho que ele tá salvando. Se eu não estiver enganado, só salva quando a gente dorme. Então... É isso aí. Deixa eu sair aqui. E aí E aí E aí E aí